E meus dois Alguém traz o Pac-Man? Por favor Oi Querem dar um oi no palmo? Entra aqui, vamos Os fantasmas invadindo É a Lady Gaga que fez uma música, né? O Waka Waka Qual o seu personagem? E o que ele faz? Ele corre do que? Interessante A resposta foi bem completa É verdade Ele corre atrás do Pac-Man, ao contrário É, ao contrário Mas assim, eu queria saber a motivação Do Pac-Man correr atrás de vocês Qual que é a raiva Que ele tem rustida nele Pra que vocês tenham... Como é que é? É muita inveja Inveja? Gente, isso muda a história do jogo Se vocês forem jogar agora Vocês vão precisar ver a inveja A discórdia Vocês vão mandar um jogo Vai tá fácil Pac-Man Jogo Pac-Man É a decisão inveja É isso? É isso? Tá Como é que é? Tem do colorido? Ele não Ele é amarelo Tem da... A gente... Tá aqui É porque a gente tem amigo Ele não Ah, ele tá sozinho, né? Entendi Ele quer um abraço Ah, o Pac-Man só quer um abraço Mas vem cá, qual que é o lado... O ponto fraco de vocês? Vocês tem um abraço? Um abraço? O meu Deus Qual que é? Eu não sou o Pac-Man Ponto fraco Ponto fraco Ponto fraco Ponto fraco Ponto fraco Descazãozinho Descazãozinho Mas porque que isso acontece? Porque na bolinha Presidência Uma bolinha branca no canto do mapa É... É estranho esse jogo, né? Que eles procuram a bolinha Eles querem ser comidos É estranho, né? Mas é isso, esses foram os focas minhas do Pac-Man Tá ficando bacana com as peias Pode Eu não mereço ser foco O homem é melhor do que o outro Um abraço Eu cheguei até a final aqui Eles só querem uma base Você tá no campeonato de logo? Vocês perderam? Vocês perderam? Fala mais algo A gente chegou tipo ali na tela O meu time tava totalmente formalizado A gente chegou ali O Mark Floyd conseguiu ver a Catarina É culpa do time, claro Sempre é culpa do time A senhora? A senhora? O time tem que fazer a senhora, vai dizer Não, é um homem muito bom E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti